Começo por lhe perguntar qual é a sua ideia-chave para o país, o que é que considera fundamental para a próxima legislatura? Obrigado pelo convite, boa tarde. Reinventar a economia portuguesa de forma a podermos dar cumprimento a um objetivo que vem de trás, que é um país sem pobreza estrutural, em que erradiquemos os fenómenos de pobreza permanente, que se transferem de geração em geração, que o possamos fazer na infância, que o possamos fazer também na velhice, que o possamos fazer num momento da vida das pessoas em que elas fazem apostas acerca dos seus projetos de futuro, e isto através do abono de família na infância, através do complemento solidário para idosos na idade sénior, são instrumentos que já existem, podem ser melhorados e reforçados, aí não temos que reinventar a roda, no momento da entrada na vida ativa, digamos entre os 18 e os 35 anos, com o estudo de um sistema de herança social que permita às pessoas fazer escolhas e projetos de vida com o apoio da própria comunidade, através do Estado, que é a comunidade politicamente organizada. E com isso acho que podemos voltar a ter no centro do debate público em Portugal, e dos nossos objetivos como país, a erradicação da pobreza. Isso não quer dizer uma pobreza tão próxima de zero quanto possível, que tenha fenómenos que sejam contidos, que sejam limitados, e que possam ser resolvidos por instrumentos de políticas públicas que funcionem de uma forma relativamente instantânea. Portugal é hoje já uma economia avançada, faz parte da OCDE e da União Europeia, não se pode esquecer de onde veio e de ser uma sociedade justa, que seja ao mesmo tempo dinâmica e com dignidade. E se fosse Primeiro-Ministro, qual seria a primeira medida a tomar? Eu queria fazer um grande debate nacional, aproveitando os 50 anos do 25 de Abril, acerca de renovação do nosso contrato democrático, social e acrescentar-lhe um contrato ambiental. Aproveitar a exigência mais alta que existe agora em relação ao exercício do poder, seja poder político, seja poder judicial, seja poder de influência dos médias, etc. E com mais participação dos cidadãos, mais transparência, mais capacidade de dar resposta, envolver as pessoas nos processos de grandes escolhas que o país faça, como por exemplo o PRR, mas depois de fiscalização que as coisas são bem conduzidas. E portanto, é esse o contrato democrático, como maneira de não estarmos a ter como resposta à inquietação com a corrupção, por exemplo, a resposta populista, que é são todos os malandros e os ladrões e vamos deitar isto fora e acabar com o regime, que na verdade foi o melhor regime que Portugal jamais teve, em toda a sua história. contrato social, que precisa de harmonia laboral e social na educação, na saúde, na administração pública em geral, mas tendo também por oferta, não só a conclusão de negociações que estão pendentes e que estão a criar mal-estar em classes que são muito importantes para o nosso futuro, mas também aquilo que a escola pública pode ser no futuro, aquilo que o SNS pode ser no futuro, em que haja mais capacidade de trabalhar em equipa, de ter mais autonomia, de ter mais responsabilização individual, coisas como, algumas que também já vêm do passado, como as unidades de saúde familiares, em que há uma proposta cooperativa dos próprios... Só para perceber uma coisa, mas qual é que seria a primeira medida mesmo? Era essa tal grande conferência, digamos assim? Não, não é uma grande... É uma conferência, é um grande debate. É um grande debate nacional, isso significa ir a todo o lado... Com todos os agentes, com a Secretaria Social, tudo isso aí? Com as universidades, com as ONGs, com as associações, com as pessoas, nós estamos a desaproveitar os 50 anos do 25 de Abril, e tal como em 74 nós tínhamos um grande objetivo nacional partilhado, que era resumido naqueles 3Ds, não é? Democratizar, desenvolver, descolonizar, e depois toda a gente tinha diferenças, quer dizer, não se era da mesma maneira pelos 3Ds quem era do CDS ou quem era do PCP. No entanto, todos nós, portugueses e portuguesas, éramos... Havia esse mínimo de medida comum, não é? E demos um enorme salto de desenvolvimento, não só económico, social, humano, político, naquelas décadas a seguir. Esse espírito perdeu-se um pouco, que também é natural, e agora precisamos dos objetivos para os próximos 50 anos. E aí as sociedades que conseguiram dar saltos nos seus modelos de desenvolvimento são todas diferentes. A Coreia do Sul não é a Finlândia, a Finlândia não é a Irlanda, mas tem uma coisa em comum, capacidade de se coordenar coletivamente e de ter objetivos que são assumidos por todos. Isso não está claro na cabeça das pessoas. É a transição energética, é a ter uma administração pública onde os jovens se sintam bem porque possam propor os seus projetos e possam ter respostas positivas, que não é de tudo o que existe hoje. É uma taxação mais progressiva que permita financiar os grandes serviços públicos. Temos que ir ao encontro das pessoas. O que é que o livro procurar nessa vertente, digamos assim? Ou seja, para essa transformação, para essa mudança, para esse novo contrato social, quais é que seriam os denominadores que iria apontar, digamos assim, para depois tentar encontrar uma síntese. Deixe-me voltar àquela resposta que me interrompeu há bocadinho. Algumas coisas que já existem e que funcionam bem, nós temos aqui a retirar das suas ilhas e disseminá-las. Uma coisa que funcionou bem na saúde, toda a gente concorda com isso, é esta possibilidade de nove profissionais de saúde, três médicos, três enfermeiros, três administrativos, propõem a criação de um centro de saúde ao Estado. E esse é público, faz parte do Serviço Nacional de Saúde, aquelas pessoas são funcionárias públicas, têm flexibilidade nos seus horários, têm flexibilidade na terminação das remunerações, é mais adaptável à fase da vida em que as pessoas têm, se têm em questão, se têm filhos pequenos, se estão numa fase em que querem trabalhar mais intensamente. E isso pode ser feito, por exemplo, na educação. Porque é que nós não podemos dizer que professores e professores e auxiliares de ação educativa e a comunidade escolar no seu conjunto digam, nós queremos fazer uma escola, não é uma escola privada, é uma escola pública, mas queremos propor que ela tenha um modelo de governação diferente, ou queremos aquilo que há em Lisboa e que há no Porto, uma António Arroio ou uma Soares dos Reis, que funcionam magnificamente para as artes, e quem anda lá adora lá andar. Porquê é que não temos uma António Arroio das Ciências? Ou uma Soares dos Reis do Jornalismo? Ou uma escola internacional pública? Ou uma escola poliglota? Ou uma escola ecológica? E que seja pública, porque isso permitirá ter, em primeiro lugar, fazer isto nestes dois tempos. No início da legislatura, ter as conversações necessárias para resolver a questão da restituição do tempo de trabalho que foi dado pelos professores que têm que ser remunerados, que têm que ser reposto, e, ao mesmo tempo, incluir isso numa conversação mais lata acerca de que escola é que querem fazer, porque eu sei que os professores também querem inovar. Muitos queixam-se que têm agora hierarquias escolares que são muito rígidas. Mas, curiosamente, isto também até noutras áreas pode ser feito. É mais difícil na Justiça, mas mesmo na Justiça podemos supor que, desde juízes oficiais de Justiça, possam propor a criação de um julgado de paz. Não é a mesma coisa criar um tribunal, mas os julgados de paz resolvem casos mais rapidamente, de uma forma mais humana, e podem despachar muita coisa que está, neste momento, nas prateleiras da Justiça e que não se resolve. E nós precisamos ter uma Justiça mais célebre. Portanto, este novo contrato social significa dialogar entre todos nós e estabelecermos novas metas para o país e apresentar uma alternativa a quem nos quer dividir. Porque o extremismo, e o extremismo de direito em particular, o que quer é criar divisões entre as pessoas. E, no fundo, propagandeia que limpam o país e acabam com a corrupção e por aí afora. Mas, tudo o que eles apresentam, não só torna esses problemas mais difíceis de resolver, como os torna impossíveis de resolver, como os agrava. Porque o que nós vemos com os Trumps, com os Bolsonaro e com os Orbanes, é que há mais corrupção. As famílias desses autocratas direitos estão todas cheias de dinheiro. O pai do Orban, o irmão do Orban, o genro do Orban, os amigos da infância do Orban são os homens mais ricos da Hungria. Portanto, não me venham dizer os aliares do Orban que são eles que vão resolver a corrupção em Portugal. Nós só conseguimos resolver estas coisas juntos. E, a propósito desses juntos, digamos assim, o livro faz agora 10 anos e o que eu lhe pergunto é a Constituição do Livre surge muito numa altura em que se considerou, foi antes da chamada geringonça, em que se considerou que à esquerda haveria ali falta de um agente, de um parceiro com quem o PS pudesse dialogar e queria fazer entendimentos até de governação. O livro nasce muito nesse contexto. Essa ainda é a principal razão de existir do livro? 10 anos passados? Não é um parceiro com quem o PS possa falar. Quer dizer, nós, aliás, vocês verão conhecendo melhor o livro que até ao contrário do que foi muito tradição, na esquerda tradicional, quer dizer, nós preocupamos-nos pouco ou pensamos pouco com o PS ou com os outros partidos à esquerda, achamos é que cada um tem o seu lugar e fazer a esquerda, o arco progressista em Portugal, progressista e da ecologia, conversar, e conversar de forma prática a resolver problemas, isso sim, em 2013, 2014, quando fundámos o livro, era muito relevante, era determinante para fundarmos o partido e hoje em dia também é, porque a geringonça foi uma boa experiência, mas depois não teve sequência, portanto, começou como solução mais improvisada, que é o que uma geringonça é, mas depois deveria ter passado a um sistema que funciona, e um sistema que funciona, para nós, é o correspondente às boas práticas europeias, em que há muitos governos, aliás, são a maioria de governos, que são apoiados por dois partidos, três partidos, quatro partidos, até cinco partidos, Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, e isto é banal, e o que é que acontece? Os partidos falam, falam de forma multilateral, não é, por isso é que ele dizia aquilo do PS no início, não é o PCP com o PS, o Bloco com o PS, o PEV com o PS, e agora o Livre com o PS. Sim, porque a geringonça era bilateral, ou seja, considera que seria necessário uma plataforma multilateral, é isso de entendimento à esquerda? Sim, a geringonça era uma soma de acordos bilaterais, e, bem, resultou, foi, aliás, o governo que teve mais boa avaliação por parte, ou melhor avaliação por parte dos portugueses naquela altura, aliás, acho que desde o início do século até hoje, no entanto, depois falhou. Mas o Livre estaria disponível para soluções, para acordos bilaterais num cenário de maioria de esquerda após eleições? O Livre prefere, e dirá sempre, e tentará convencer todos os outros partidos, é que é muito melhor sentarmos todos à mesa em conjunto. Se possível. Claro, não podemos forçar os outros, mas eu acho que não há, embora no diálogo que fazem na praça pública, às vezes haja muita tentação de substituir o monopólio do PS por um duopólio bloco PS, nunca ouvi uma objeção a que houvesse um diálogo que fosse multilateral. E como as sondagens só dão uma maioria à esquerda, se for uma maioria plural, essa pluralidade tem que estar nas conversas para formação de uma maioria... Para viabilizar um governo de esquerda, é uma exigência do Livre, essa tal plataforma multilateral? É uma preferência. Uma preferência. O que é que exigiria o Livre para viabilizar um governo de esquerda? Que premissas? Então, já lá vamos, uma exigência seria que a sociedade civil também participasse dessas conversações, que não fosse aquilo que a gente chama uma geringonça dos gabinetes, só as direções partidárias, que também pudesse haver da parte das universidades, das ONGs, de personalidades da sociedade civil, contributos para que esse programa se possa fazer. E se não for através de uma plataforma multilateral, aí nós próprios livres estaremos à disposição desses contributos. Linhas vermelhas, sendo que as linhas vermelhas querem-se poucas e claras, porque quem acha que vai para uma negociação em posição de força enunciando imensas linhas vermelhas, na verdade só está a dar ao outro lado, nas negociações, o... digamos a... a ferramenta mais fácil para fazer abortar negociações. Se eu disser a minha linha vermelha é o David não mudar esse copo de lugar, quando o David mudar esse copo de lugar eu saio da sala. Portanto, as linhas vermelhas, quando se multiplicam, às vezes há quem faça grandes parangonas com linhas vermelhas, na verdade é uma posição de fraqueza e não de força. No entanto, há de facto posições das quais não prescindimos. No que diz respeito aos direitos humanos, para nós a política externa portuguesa tem que estar baseada num pilar de direitos humanos muito forte que denuncie e condene... E sim viabilizaria a participação do PCP nessa solução, é isso? Não, o que eu estou a dizer é que no que sair em termos de acordos em que... que sejam acordos que sustentem uma maioria progressista na Assembleia da República tem que ficar muito claro para nós que o... uma condenação de uma violação de direitos humanos pelo Estado português não é por cada um dos partidos, eu não vou entrar na cabeça de ninguém e mudar a cabeça de ninguém mas para o Estado português é de denunciar uma feita por um governo com o qual temos afinidade ou alianças ou não temos alianças somos tanto contra o imperialismo de uns como contra o imperialismo de outros que é isso que está na Constituição Mas exigiria uma posição concreta sobre a questão da Ucrânia, por exemplo ou de Israel? Nós achamos que a Ucrânia tem que ser ajudada a ganhar a sua guerra Sim, mas teria que estar também previsto digamos assim nesses acordos se quisermos Não abandonar a Ucrânia e aprofundar a democracia na União Europeia são pontos muito importantes para nós que é claro que queremos ver refletidos em acordos Mas o livro admite integrar um executivo liderado pelo PS com ministros do Bloco e ou do PCP ou seja, não há uma linha vermelha traçada à partida é isso? Depende da configuração que sair das eleições e da vontade dos outros de participar o que nós dizemos é que não enjeitamos nem uma governação com uma maioria parlamentar nem um governo plural sendo que evidentemente no tal caminho para modernizar a política portuguesa o que é normal e também acontece noutros países é que no governo estejam representados os vários partidos que sustentam o governo No que toca a mandatos qual é que é a meta do livro para estas eleições? Não formar um grupo parlamentar é considerado um mau resultado? Sim não formar um grupo parlamentar será um mau resultado e será mau para o livro E nesse cenário o que é que faria o Rui Tavares? É continuar lá à frente do partido? Não é um cenário que eu preveja que aconteça tudo nos indica que vamos crescer que vamos ter um grupo parlamentar teríamos que tirar conclusões de não ter conseguido esse grupo parlamentar mas nós acreditamos que mais do que uma má notícia para o livro ou para alguém algum indivíduo do livro incluindo eu seria uma má notícia para o país porque as pessoas têm valorizado o nosso trabalho nós sentimos isso e porque as pessoas querem ver o livro a crescer agora nós temos que dizer às pessoas que não basta elas quererem elas têm que votar para o livro poder crescer Certo mas se isso não acontecer relativamente a Rui Tavares como é que vai-se manter manter-se na liderança do partido? Não é uma questão que que tenha uma não ocupa um grande espaço na minha cabeça até porque o livro é um partido que tem limitações de mandatos na sua direção eu estou na direção do livro no grupo de contacto num primeiro mandato há mais dois são dois anos cada um e uma coisa que nós iremos certamente fazer no livro no que aliás é muito e já tem sido já temos feito na verdade no que é comum na sua família política que é no Partido Verde Europeu é haver uma grande rotação em termos de lideranças e haver sempre co-lideranças com um homem e uma mulher portanto não é não é uma questão não olhamos para ela como se calhar outros partidos mais tradicionais olham o que é importante para nós e é nisso que estamos focados é que o objetivo eleitoral do livro que é crescer e ter um grupo parlamentar e quanto maior melhor evidentemente se complementa com um objetivo político que é ajudar a esquerda a ganhar as eleições ter uma maioria de progresso e de ecologia e afastar extremistas do poder que é um objetivo que nós podemos chamar moral ou ético nós achamos que esses três objetivos estão alinhados e conseguem-se com o mesmo voto portanto um voto no livro é um voto nestes três objetivos para manter o extremismo longe do poder num cenário de vitória eleitoral do PSD ou porventura até de maioria de direita no parlamento e o Rui Tavares já falou sobre esta questão mas queria só mesmo para deixar claro o Chega já prometeu digamos assim que apresentaria uma moção de rejeição ao governo do PSD portanto se o Chega não fosse incluído no governo perante um cenário desse género o que é que fazia o livro e a bancada ou neste caso o deputado Rui Tavares em relação a essa moção de rejeição esperemos deputados e deputadas estamos a batalhar por isso o livro não serve para viabilizar governos de direita sempre o dissemos se houver uma maioria de esquerda estamos do lado da solução se houver uma maioria de direita estamos do lado da oposição porque é um lugar também importante e esse termo viabilizar inclui muita coisa à qual o livro não está disposto a outra parte da pergunta é uma no cenário de uma moção de rejeição do Chega o que eu devo dizer é o livro e que eu saiba o PS e o PCP nunca votaram a favor de nenhuma moção do Chega nenhuma proposta do Chega eu creio que a leitura desses outros dois partidos é a mesma que a nossa que é aquele é um partido que é diferente porque é um partido anti-regime democrático e não validamos com o nosso voto favorável a não ser em situações de votos de pesar por respeito às famílias e às pessoas que são que são objeto desses votos de pesar de resto isso significaria que se nós achássemos que um governo de direita precisasse de uma moção de rejeição ao seu programa nem que o livro tivesse que estar lá mais cedo para a entregar porque evidentemente a determinação do voto sobre uma moção de rejeição apresentada pelo Chega é feita pela Assembleia do Livre mas até agora nunca votámos a favor de nenhuma moção mas aí admitiria votar contra essa moção de rejeição até por uma questão de governabilidade do país ou não votar a favor dela nós olhamos sempre para todos os momentos da história do país com sentido de responsabilidade mas também não vale a pena estarmos aqui a colocar cenários muito recónditos não é muito recónditos porque todas as sondagens apontam para uma previsível maioria direita o que é recóndito é que fosse o livro voto determinante nesse cenário quem iria tomar essa decisão e quem faz sentido que tome essa decisão e quem teria essa escolha a fazer teria que ser o PS não é? quer dizer e o que é que acham que o PS devia fazer? acho que deve perguntar ao PS já falámos aqui um bocadinho também sobre o populismo e sobre o Chega o livro e o Routavares têm sido alvos preferenciais de ataques do Chega como é que se deve combater o populismo e a direita radical? eu acho que essa é uma pergunta fundamental dos nossos tempos é a luta dos nossos tempos há 100 anos as democracias foram varridas na Europa em poucos anos e agora já não temos que olhar para há 100 anos nós temos democracias quem ainda aqui há uns anos nas páginas do público comentador ou cronista diria que a democracia americana era mais frágil do que a democracia portuguesa talvez um cronista ou dois mas não mais toda a gente ninguém imaginaria o que aconteceu da invasão do Capitólio e no entanto aconteceu no Brasil a esplanada dos ministérios a invasão do Palácio do Planalto mas mais subtil e pior do que isso o que Orban fez na Hungria e que eu vi com os meus olhos acontecer partidos virem-nos falar da mudança da lei eleitoral e nós com os dossiers atualizados pelos serviços do Parlamento Europeu não termos essa proposta de lei específica nos nossos dossiers porque foi entregue numa sexta-feira para ser votada numa terça e mudar a lei eleitoral de um país e depois cooptar os sindicatos a ver jornais como o vosso que a sexta-feira achavam que iam mudar de edifício da redação e depois na outra semana chegavam ao edifício novo e não havia edifício novo e não havia jornal porque o jornal foi posto fora do mercado ou porque foram comprados ou porque foram multados ou universidades que foram expulsas e portanto não julguemos que isto é uma coisa que aconteceu lá na história aconteceu nos últimos 10 anos num país da União Europeia de 10 milhões de habitantes não foi o nosso mas podia ter sido o nosso e eu não quero que seja o nosso e portanto nós precisamos não só de conter a extrema-direita nós precisamos ter uma estratégia para derrotar a extrema-direita e ainda estamos muito na fase em que o debate público é só está só na contenção da parte do livro qual é que é a estratégia para combater o crescimento chega que todas as sondagens apontam um crescimento expressivo em primeiro lugar isto que estamos a fazer isto já é a estratégia já é dizer às pessoas não precisamos estar cheios de pânico e de medo impotentes a vê-los crescer é aparentemente todas as sondagens o dizem é certo que vão crescer o que nós temos é entre democratas e aí não está só a esquerda está também o centro democrático a direita democrática infelizmente não os partidos nem as suas lideranças que me parecem estar completamente aliadas da gravidade do que se está a passar mas muitas personalidades do centro e da direita democrática que veem o risco chama a atenção para uma crónica recente no público do Francisco Mendes da Silva que diz que o extremismo do Chega é igual ao extremismo de há 100 anos atrás e ainda bem que eu ouço alguém de direita dizer isto porque era preciso discordamos em muita coisa mas eu acho que temos que estar todos de acordo em relação a melhorar o nosso sistema democrático de forma a dar resposta a inquietações que são reais das pessoas corrupção transparência por aí a falar é o tal contrato social no fundo renovar o contrato democrático e depois encontrar formas de por exemplo no apoio ao jornalismo que é caro ao passo que as fake news são de borla no apoio às universidades e ao sistema de ensino na capacidade de envolver as populações na tomada de decisões e na capacidade de se coordenarem os partidos democráticos por exemplo podemos supor que o sistema eleitoral passa a contemplar listas para contagem de votos segundo o sistema de onde como ainda há pouco tempo Vital Moreira propôs e existe no Brasil e tal e quer dizer os partidos correm separadamente mas declaram antes que desejam que os votos para atribuição de mandatos sejam contados em conjunto podemos ligar isso a uma a uma elaboração de um contrato digamos de um acordo mínimo de programático de governação são aqueles partidos que a gente fica a saber que vão negociar conjuntamente a governação dos próximos anos e isso permite-nos desde já as pessoas deixam de estar neste jogo da devinhação em que nós estamos é Jaringonça é Barafunda etc sabemos há digamos a federação de progressista há a federação conservadora e isso permitiria ter essa clareza prévia a cantonar e isolar a extrema-direita e portanto dizer aos eleitorários da direita porque tem de ser a direita a resolver o problema da extrema-direita em primeiro lugar nós podemos ajudar Nessa lógica já agora só para clarificar também com quem é que estaria disposto a governar o livre ou seja tendo em conta que pelo que me diz queria perceber identifica-se nessa frente progressista incluir por exemplo a CDU o governar a esquerda a iniciativa liberal nós não excluímos ninguém à esquerda e nem ecologia a iniciativa liberal auto exclui-se porque não quer ser um partido liberal europeu que é em geral um partido centro que faz coligas com a esquerda e a iniciativa liberal infelizmente acho eu para as expectativas de muita gente que mesmo não sendo liberais gostariam de ver um partido liberal em Portugal está neste frenesim na competição à direita e portanto inventou este papão do socialismo vivemos em socialismo há uma medida qualquer social é logo a Venezuela e a Coreia do Norte e portanto inclui os partidos que é a iniciativa liberal que tem que ganhar uma maturidade europeia como outros partidos liberais agora uma coisa é um acordo de governação outra coisa são decisões que a nossa democracia a nossa constituição exige e bem que tenham que ser tomadas por dois terços só mais dos votos e portanto decisões que dependem de um arco democrático onde a esquerda não deve achar que é dona da democracia sozinha o centro e a direita democráticas fazem parte e não os devemos nunca excluir porque uma maioria à esquerda agora nestas eleições vai permitir ao país ter mais tempo é verdade e mais estabilidade mas a direita a família da direita vai ter que resolver o seu problema com a extrema direita à mesma e usar bem esse tempo e aí sim acho que há uma conversa a fazer acerca da renovação da nossa democracia de forma a que o ponto que a extrema direita vier a atingir nestas eleições possa ser o ponto alto e que nós possamos dar esperanças às pessoas que a partir daqui eles diminuem porquê? não é porque seja ilegítimo esta ou aquela pessoa votar no partido que entender é porque estou absolutamente convicto que se a gente disser aos nossos concidadãos vocês querem que Portugal passe por aquilo que passou o Brasil aos Estados Unidos à Hungria querem as famílias desavindas os amigos que deixam de se falar o medo de falar de política no emprego o discurso de ódio a intolerância depois a agressividade e a violência que em alguns casos eles tiveram bons resultados e a violência eu estava nos Estados Unidos quando Trump ganhou as eleições ganhou se não me engano uma terça-feira no sábado havia espancamentos nas ruas e eu acho as pessoas gostam de Portugal e acho que quem gosta de Portugal não quer que isso aconteça no nosso país e é perfeitamente possível nós falarmos com os nossos concidadãos explicarmos identificarmos e isolarmos aquele problema e começar a acantoná-lo e a baixar os votos deles Eu só queria perceber falar há bocadinho das lideranças dos partidos de direita estarem aliados a este problema Luís Montenegro já falou já disse que não ia fazer acordos com o Chega queria perceber porque é que acha que estes líderes à direita estão aliados deste problema Porque eles não dizem que isto é um perigo para a democracia e portanto é esse na verdade o principal problema e isso faz com que aceitem com alguma normalidade que os seus partidos autonómicos quer dizer o PSD Madeira o PSD Açores ou façam acordos com a extrema direita ou tenham abertura para os fazer não considerem se eu pergunto-me quer dizer fala-se tanto do PSD de Sá Carneiro quer dizer Sá Carneiro admitiria uma coisa destas ou faria como o líder dos liberais alemães o Christian Lindner que quando houve uma hipótese não era de um acordo era dos liberais alemães beneficiarem de um voto da extrema direita ele meteu-se no comboio julgo que tenha sido no comboio foi ao Estado que se não me engano foi da Saxónia e disse ao seu líder regional ou te demites tu ou me demito eu mas isto não vai acontecer essa clareza há espaços na direita democrática há naquela carta que foi assinada por vários várias personalidades da direita Pedro Mechia e outras que foram depois muito maltratadas na sua família política porque consideraram-nos ingênuos quando na verdade eles estavam a ser responsáveis há até devo dizê-lo numa liderança do PSD como Jorge Moreira da Silva quando na sua candidatura à liderança do PSD foi muito claro que a extrema direita era um perigo e até no artigo de ontem ou de hoje aqui no público do André Coelho Lima que é de saudar a marcação muito clara que mesmo os seus companheiros de bancada quando vão para quando aceitam estar numa lista do Chega perderam as suas credenciais democráticas que lhes eram dadas por serem membros de um partido fundador da democracia como é o PSD e portanto se houver mais vozes na direita a fazer isto e se a esquerda também souber valorizá-las como eu estou aqui a fazer eu acho que a direita pode começar a resolver o seu problema não há um risco e sem querer perder mais tempo que eu estou indo aqui a fazer duas ou três questões adicionais mas não há um risco esse isolamento digamos assim dos chamados partidos do sistema sem querer entrar nesse discurso mas disse de alguma forma beneficiar o discurso de vitimização do Chega de dizer que nós é que somos diferentes pergunto se não há também esse risco nós sabemos que por vezes funciona ao contrário não há um efeito de ricochete em primeiro lugar não há partido mais do sistema em Portugal do que o Chega do lado mau do sistema apadrinhado por canais de televisão apadrinhado por presidentes de clubes de futebol apadrinhado por antigos primeiros ministros e líderes de partidos do sistema e estes cabeças de lista vêm do partido do sistema do partido do sistema do sistema democrático fundador do sistema André Ventura foi um político banal que escrevia as coisas que a gente esperaria ler do PSD até 2017 2016 ainda escrevia coisas a dizer que Marine Le Pen era um perigo para a Europa e ainda bem que Macron seria eleito depois viu que isto resultava e como é uma pessoa que não tem esse escrúpulo político cívico até de virar completamente casaco e aliás facilita isso depois aos outros o que faz é bem agora estar no partido Marine Le Pen e um partido um partido europeu que faz parte do partido Marine Le Pen por sua vez financiado por Putin e que foi financiado por Putin e ele anda aí a fazer de conta que é amigo da Ucrânia portanto é um partido completamente do sistema depois se se vão vitimizar claro que se vão vitimizar quer dizer se eu disser se isso não tem um efeito positivo no eleitorado era mais essa a minha pergunta bom dia o Chega vai-se vitimizar portanto não vale a pena isso já já está faturado a certa altura já não há quer dizer vitimizam-se antes de acontecer qualquer coisa vitimizam-se vão para o tribunal constitucional e põem forcas no portão do tribunal constitucional isto não é uma vitimização isto é um incitamento ao ódio pedi-lhe aqui respostas o mais telegráficas possíveis estamos mesmo a chegar ao fim do nosso do nosso tempo mas há bocado logo no início da entrevista falou da necessidade de reinventar a economia foi essa a expressão que usou e revê-se embora ainda de forma um pouco incipiente mas naquilo que Pedro Nuno Santos anunciou como a sua intenção de fazer uma transformação estrutural da economia sobretudo apostando em setores chave que tenham capacidade de aportar uma mais-valia nas exportações por exemplo e portanto deixar de alguma forma de apoiar outros setores menos viáveis economicamente claro que há afinidades entre partidos que são progressistas e entre pessoas que fazem parte de uma família política alargada à esquerda pronto depois fica a sugestão de perguntar ao Pedro Nuno Santos se ele se revê naquilo que já há muito tempo é o discurso livre que é fazer de Portugal uma economia de conhecimento e da descarbonização de alto valor acrescentado que substitua esta ideia da convergência com a média da União Europeia por uma posição vanguardista na União Europeia em setores determinados que são do futuro e aí se ele se revire nesta posição que é a posição já consolidada do livre ótimo porque teremos caminho para andar agora a questão mais importante é como é que isso acontece isso como é que se faz não é porque na verdade este debate de reinventar a economia portuguesa não é um debate que tenha nem 10 anos nem 20 tem 200 anos 300 anos vocês têm lá uma coleção embaixo na livraria chamada Portugal como problema que fala muito disto é que Portugal teve sempre um dilema que é dinheiro fácil ou verdadeiro enriquecimento o dinheiro fácil foi o ouro do Brasil o dinheiro fácil foi extrair recursos naturais das colónias o dinheiro fácil foi os fundos europeus o dinheiro fácil é o turismo de massas o dinheiro fácil é o imobiliário do luxo o verdadeiro enriquecimento é investir na qualificação das pessoas também fizemos depois criar condições através de mudanças na cultura de trabalho claro na política remuneratória na proteção social também de as pessoas que querem estar em Portugal e aí acho que temos algumas respostas o projeto piloto da semana de 4 dias começa-nos a dar uma resposta de como é que nós podemos em Portugal ter pessoas já hoje no presente a trabalharem no futuro pessoas mil trabalhadores em 40 empresas a trabalhar 4 dias por semana com menos ansiedade menos estudos foram positivos foram melhores do que aquilo que eu pensaria isso vai estar no programa eleitoral do livro sim vai estar como é que vamos agora ampliar esse projeto piloto não é? só para mencionar mais um dado se não me engano 40 e tal por cento de pessoas começaram pelo público diziam que no setor público ah pensava pensava que era uma reivindicação agora agora quero uma reivindicação laboral aqui no jornal não no setor público já está no setor público e aí nós temos dois anos em que podemos fazer uma coisa muito interessante que é simplesmente rearrumando feriados nós podemos ter um trimestre inteiro de semanas de 4 dias em 2026 e outro em 2028 isso significa que em 2026 podemos fazer numa base voluntária um alargamento da experiência já não para mil pessoas mas para se calhar centenas de milhares quem sabe mais de um milhão de pessoas a experimentarem a semana de 4 dias ela ser avaliada temos 2027 para avaliar para a academia discutir para os economistas perceberem onde é que a produtividade aumentou onde é que ela não aumentou etc embora este primeiro estudo que fizemos ele já é muito encorajador porque não só a produtividade aumenta como diminuem os erros no trabalho acidentes no trabalho que também é indiretamente bom principalmente no equilíbrio entre vida profissional e vida familiar é extraordinário as pessoas que diziam ter dificuldades de equilíbrio entre vida familiar e vida profissional acho que eram mais de 40% e passaram para pouco mais para mais de 10% digamos assim portanto quase metade para um quinto e isso é extraordinário as pessoas merecem isso e depois chegam segunda-feira ao trabalho muito mais frescas para fazer coisas mais criativas e com mais valor acrescentar não é essa proposta no fundo rearrumar os feriados de 26 para implementar digamos assim oficiosamente numa base voluntária ainda para depois ser avaliado para depois em 2026 podermos fazer a experiência de uma forma mais enfim quer dizer eventualmente com outro grau de vinculatividade que é para depois chegamos ao fim da legislatura avaliamos essa segunda experiência e podemos legislar na legislatura seguinte dependendo daquilo que tivermos aprendido reparem isto é bom para os trabalhadores em Portugal mas também é extraordinário para o posicionamento da nossa economia em termos daquilo que são daquilo que é a globalização e as pessoas começarem a ver Portugal como um lugar de inovação também nas práticas de trabalho Queria perguntar-lhe as polémicas em torno de Pedro Nuno Santos quando foi ministro indicam que o líder do PS não está preparado para ser primeiro-ministro Eu não respondo há cerca de outras lideranças se me quiser perguntar se o livro está mais É porque você é chamado a viabilizar um governo se fiado por Pedro Nuno Santos Bem, quer dizer eu acho que evidentemente as lideranças de partidos à esquerda se eu acho que o livro deve fazer um acordo de governação e a esquerda deve governar o país acho aliás que é a única solução para não estarmos metidos num enorme caos daqui a poucos dias com eleições de seis em seis meses ou de um ano em um ano eu confio nas lideranças dos partidos à esquerda quero que o eleitorado escolham as melhores para chefiar um governo quero que escolham o livro se me perguntam se o livro tem um plano melhor para chefiar um governo eu acho que tem evidentemente eu acho que o Pedro Nuno Santos como outro como a Mariana Mortágua como o Paulo Raimundo tem capacidade política demonstrada de uma coisa que é essencial que é sentirem aquilo que são os anseios mais profundos do nosso país a ter um país mais igual mais justo mais próspero também mas de uma prosperidade que seja bem distribuída e portanto acho que temos evidentemente não negociaríamos não dialogaríamos com quem achássemos que não estaria preparado para fazer parte desse governo agora quem é que está mais preparado para os chefiar e são os eleitores que dirão já agora só uma última pergunta antes de uma final mais pessoal em relação à política orçamental já disse que Fernando Medina foi um ministro demasiado zeloso ou seja aqui uma pergunta bifurcada digamos assim por um lado o que é que acha que devia ter sido feito ou seja um menor excedente para no fundo financiar os serviços públicos e assegurar uma maior capacidade de resposta e por outro lado faria sentido ou faz sentido esta intenção que entretanto está aqui um bocadinho na corda bamba da criação de um fundo de Medina que seria para usar os excedentes orçamentais para guardar precisamente para eventos futuros quando o país tiver mais dificuldades pós-26 quando não houver fundos europeus ou pelo menos menos fundos europeus pós-PRR nós tivemos o primeiro-ministro a dizer em debate connosco e aliás o próprio ministro das finanças Fernando Medina também a dizer que esse fundo foi uma ideia que veio até de um desafio lançado pelo livro no Parlamento que era a realização de um compromisso de equidade e investimento agora o fundo é diferente da nossa proposta e acho que a nossa proposta é melhor e porquê? porque toda a gente conhece os pactos de estabilidade e crescimento que basicamente o país negocia com Bruxelas e que são um instrumento típico da gestão do déficit e portanto o combate ao déficit com medidas que foram medidas restritivas do ponto de vista orçamental para o país entrar numa nova fase em que seja natural ter superávit em momentos de crescimento económico e déficits para fazer política contracíclica em momentos de recessão é preciso que esse superávit esse excedente que é o resultado do nosso trabalho do nosso sacrifício as pessoas sacrificaram muito por aquele excedente que haja também uma clareza acerca de onde é que ele é usado e acho que a escolha de Fernando Medina foi pagar dívida pública acelerar isso já e criar um fundo para quando acabar o PRR fazer investimento público a nossa proposta é fazer um compromisso de equidade e investimento todos os anos no primeiro semestre do ano no parlamento inserir nele critérios e fórmulas claras para coisas como por exemplo a determinação do salário mínimo isso tem que estar orçamentado no orçamento aprovado no ano anterior faz parte no fundo da integração entre o plano nacional e aquilo que chamam semestre europeu que também existem que as prioridades são enviadas para Bruxelas no primeiro semestre do ano eu não quero que seja o governo quero que isso seja discutido no parlamento antes e que aí sim seja determinado o que é que vai para pagar dívida pública acho que uma parte deve ir para pagar dívida pública porque poupamos no serviço à dívida poupamos nos juros no fundo poupamos duas vezes mas não se deve pagar só dívida pública e aí é a minha crítica a esse excesso de zelo é que um país que só paga dívida pública a certa altura nem dívida pública paga porque não faz investimento e a economia não se especializa e não se torna mais forte para fazer face às crises portanto outra parte deve ir para investimento público e outra parte ainda deve ir para uma reforma fiscal progressiva que desonere os custos do trabalho incluindo nesse âmbito nesse pilar social do compromisso de equidade e investimento aquilo que deve estar para no fundo a resposta às emergências sociais porque aí é de facto a minha crítica às estratégias orçamentais dos últimos anos é que demasiada gente sofreu-lhes necessariamente e não era preciso aliás o superávit é maior do que o esperado não era preciso que tanta gente tivesse esperado tanto tempo por respostas no âmbito social quando nós estávamos aí com uma crise inflacionária e uma de habitação que só essas deveriam ter gerado instrumentos de emergência Pronto a última pergunta que nós temos que é um bocadinho mais pessoal é como é que se descreve em três adjetivos Eu sou historiador sou um aldeão do mundo sou uma pessoa que não nasceu numa aldeia mas viveu uma boa parte da sua vida numa aldeia e foi formado por isso e gosto de me pensar não sei se sou outros o dirão generoso Obrigado Obrigado Obrigado